Uma onça parda foi encontrada morta na rodovia Armando Salles Oliveira em Bebedouro. O animal foi identificado por câmeras de segurança e já estava sem vida quando foi recolhido pelas equipes de atendimento da concessionária. O felino não tinha sinal aparente de atropelamento e foi encaminhado para o bosque municipal de Ribeirão Preto.